Eita, Jesus, bom! Aleluia! Pode até aumentar um pouquinho, meu filho velho. Olha, Jesus! Deixei a morte pela vida, Deixei as trevas pela luz, Deixei a guerra pela paz, Deixei o santo morto, Jesus, Deixei a mentira pela verdade, Deixei o amargo pelo mel, Deixei a pobreza pela riqueza, Deixei o inferno pelo céu, Deixei a derrota pela vitória, Nesse negócio eu me saí muito bem, Deixei o grito de gol pela glória, O Juazeiro deixei por Jerusalém, O Juazeiro deixei por Jerusalém, O Juazeiro deixei por Jerusalém. Aleluia! Eita, Jesus, bom! Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Glória a Deus! Deixei a senhora pelo Senhor, Deixei a reza pela oração, Deixei o catecismo pela bíblia, Deixei a roça pelo vinho, pelo pão, Deixei a missa pelo culto, Deixei a velha pela verdadeira luz, Ave Maria deixei pelo Pai Nosso, De um purgatório pelo sangue de Jesus, Deixei a derrota pela vitória, Nesse negócio eu me saí muito bem, Deixei o grito de gol pela glória, Glória! O Juazeiro deixei por Jerusalém, O Juazeiro deixei por Jerusalém, O Juazeiro deixei por Jerusalém, Aleluia! O Juazeiro deixei por Jerusalém, Melhor que o Juazeiro, Louvado seja o Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Deixei a senhora pelo Senhor, Deixei a reza pela oração, Deixei o catecismo pela bíblia, Deixei a rosa pelo vinho, Pelo pão, Deixei a missa pelo culto, Deixei a velha pela verdadeira luz, Ave Maria deixei pelo Pai Nosso, E o purgatório pelo sangue de Jesus, Deixei a derrota pela vitória, Nesse negócio eu me saí muito bem, Deixei o grito de gol pela glória, O Juazeiro deixei por Jerusalém, 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 Aleluia!